A aviança, partida para o grande prêmio general Conto de Magalhães. Walkfast vai para a dianteira, vai tirando vantagem, enquanto isso o Maracatu e mais forte Wilderness. Tomou a segunda Maracatu, terceiro Felipe em quarto, os quatro primeiros. Na quinta colocação, Nativo Diamambai, Nirvanesco vai em sexto, assim os competidores já vão para a segunda parte da curva da esquerda. Smashing vai no último posto, trem é bem lento e Walkfast manda na carreira, braceia, dois corpos, forte Wilderness, corre no segundo lugar. Enquanto isso, lá por dentro vai Maracatu, Felipe vai depois. A seguir aparece o Nativo Diamambai, Nirvanesco sempre em último smash. Num trem lento, cruza uns 2.400 metros, o percurso do grande prêmio São Paulo. Na ponta está Walkfast, um corpo inteiro, dois. Enquanto o Maracatu, ainda sofriado, sofriado forte, Wilderness, mas castamente separados. Felipe corre em quarto, na quinta colocação aparece o Nativo Diamambai. Depois, melhorando pelo lado de fora, smash em último Nirvanesco. Eles vão cruzar o disco na primeira volta e Walkfast sempre com folga, sem muita. Um corpo inteiro, cruzar o disco na primeira volta e vão para a curva da direita, Walkfast na ponta, forte Wilderness, corre em segundo. Maracatu do lado, desce por dentro, brigando pelo segundo lugar. Depois aparece lá pelo lado de fora, Felipe. A seguir vai Nativo Diamambai, depois corre o smash em último Nirvanesco. Cruzar a seta dos 1.800, o trem é mais ligeiro, Walkfast na ponta, um corpo inteiro para Fort Wilderness. Correndo no segundo lugar, Maracatu, terceiro Felipe em quarto. Em quinto, Nativo Diamambai e em sexto, Walkfast na ponta, um pouquinho mais longe em último Nirvanesco. Entraram pela milha final do grande prêmio general, o culto de Magalhães. Terceiro palio do Fast Seekers e na ponta está sempre Walkfast, Walkfast, dois corpos. Fort Wilderness, walk em segundo, Maracatu, terceiro Felipe em quarto. Smash em brigando pelo quinto lugar com Nativo Diamambai, sempre em último Nirvanesco. Cruzaram a seta dos 1.400 metros, mas Walkfast, ele mantém dois corpos. Fort Wilderness, coque no segundo lugar, Maracatu, terceiro Felipe, smash em depois Nativo Diamambai e Nirvanesco. Sem alterações de monta, vão para os 1.300 metros, mas completaram uma volta inteira. Walkfast na ponta, Fort Wilderness, segundo Felipe tomou a terceira, smash em quarto. Maracatu perto desse em quinto, em sexto, Nativo Diamambai, sempre em último, longe Nirvanesco. Cruzaram a seta dos 1.000 metros, sinais, Walkfast na ponta, cabeça, paleta para Fort Wilderness. Em segundo, smash em ameaçador, em terceiro, em quarto, Felipe, Maracatu, vai em quinto, em sexto, Nativo Diamambai. Fora de foco do binóculo, o Nirvanesco. Cruzaram os 1.800 metros, mas grande prêmio, General Couto de Magalhães. Walkfast, do Capelinha, lá por fora, Fort Wilderness, da Coderaria, Jéssica. Smash do Dibadia, avança aberto. Depois do Interbúzios, Felipe, assim o Nativo Diamambai, do Capelinha. Maracatu do Big Brothers, último Nirvanesco do Rolio lá. Com cordão, a última cor, Vendram, pela reta final. E agora é pra valer. Fort Wilderness na ponta, um corpo e meio, smash bem do lado dele. Felipe, em grande, por fora, põe ele, canhota. Cruzaram os 4.000 metros, Fort Wilderness na ponta. Um corpo inteiro, Felipe, avança, por fora. Só vem buscar o primeiro lugar, cruzaram os 250. Na ponta, Fort Wilderness, Felipe, Felipe, dominou a carreira. O Papai Moreira vai tirar foto. Um corpo e meio, dois. Fort Wilderness, em segundo, vão passando pelo painel. Filipe na borda, Fort Wilderness na duopla. Cruzaram a faixa final, depois, smash em Nativo Diamambai, Nirvanesco, Wackfest, último, Maracatu. Tá aí o resultado do King do Pai do programa, com a vitória de Filipe.